Nesse vídeo eu consegui poderes de administrador aqui no Brookhaven Aí você pensa, tá bom, o que eu consegui dessa vez? Mas cara, olha só isso aqui Nossa! E véi, você sabe o que acabou de acontecer? Galera, eu acabei de parar o tempo aqui no Brookhaven E nesse vídeo a gente vai testar comandos de administrador aqui no Brookhaven Ó galera, tem uns jogadores aqui, parei o tempo E véi, todos eles pararam aqui também Ó o jogador, ele tá parado aqui, tem outro aqui E véi, eu vou despausar o tempo Aí, voltou? É aquele jogador ali, ele sumiu, sabe? Ó véi, tem uns jogadores aqui andando Aí, parei o tempo E véi, agora eles estão parados, cara Véi, que bizarro, doido Aí, véi, voltou o tempo e doido Eu percebi uma coisa muito ruim sobre parar o tempo no Brookhaven Eu só consigo parar o tempo durante 10 segundos E galera, é só 10 segundos que eu consigo parar o tempo Galera, eu tive uma ideia Doido, eu vou diminuir aqui o meu avatar E cara, eu tenho péssimas notícias Cara Tá véi, cadê o jogador? Galera, será que tem alguém aqui dentro? Ó véi, tem um jogador vindo aqui Aí véi, parei o tempo E cara, eu vou pegar aqui o cofre desse cara Antes que o tempo ele volte, sabe? Não, o tempo voltou Tá galera, eu vou pegar aqui o cofre Peguei e cara Doido, o jogador tá vindo Aí véi, parei o tempo E véi, o jogador ele tá parado aqui No meio do nada, sabe? Tá, eu tô aqui e véi Com certeza ela não entendeu o que aconteceu, sabe? Ela disse aqui Ué, o que aconteceu? Meu Deus, cara Galera Parei o tempo Ó, tem um jogador aqui saindo dessa casa E doido Eu tô vindo aqui Porque eu vou pegar aqui esse cofre no Brookhaven Aí, peguei o cofre Beleza E véi Ó, ela tá aqui Galera, o jogador tá vindo aqui Parei Beleza, parei o tempo Cara Aí véi Voltou o tempo E cara Pausei de novo Não, da hora que eu tô pausando o tempo Eu tô voltando Toda hora, sabe? E véi Ela tá tentando descobrir aqui Aonde eu tô E véi Mal sabe ela Que eu tô aqui, sabe? Véi Esse aqui é o melhor poder de administrador, sabe? Aqui tá escrito Venham na minha festa Casa Verde Quê? Casa Perde A campainha Tá, véi Parei o tempo Galera Eu tô aqui Eu vou pegar esse cofre do Brookhaven Tá, o tempo voltou Beleza Aí, véi Peguei o cofre Ô Parei Doido Aí, pausei o tempo E cara O jogador Não vai conseguir me banir, sabe? Porque, véi Eu já tô longe, cara Galera Esse aqui É o melhor modo secreto Que eu já vi Ó Parei o tempo E... Galera O jogador Ele tá parado, cara Galera Eu sei que Eu já expliquei pra vocês Como funciona esse poder Mas, cara Toda hora que eu ativo ele Eu fico impressionado, sabe? Ih, galera Pelo que eu percebi Eles tão fazendo RP aqui Onde é polícia versus ladrão Ih, cara Ele tá vigiando aqui o banco Caraca Não, peraí Deixa eu conversar com esse cara Ô, doido Eu tô aqui, ó Eu perguntei aqui no Roblox O que que você está fazendo, sabe? Ele disse aqui Eu tô testando esse item Sai daqui Ô, que isso, cara? Véi Não precisava ser arrogante Desse jeito, sabe? Tá, galera Eu tive uma ideia Doido Eu vou pegar aqui O cofre do Burke Brookhaven Parando o tempo Parando o tempo Sabe? Nossa, doido Isso aí Vai ser genial Tá, galera Eu vou colocar aqui Esse item Aqui no Roblox Eu também Eu vou colocar Esse aqui E também O meu tamanho Normal, cara Tá, galera Eu tô saindo daqui Eu vou pegar aqui O cofre Do Brookhaven Sabe? Ele vai se arrepender De ser arrogante Aqui no Burkehaven Sabe? Tá, ele tá aqui Dentro desse carro E, véi Tá, véi Parei o tempo Doido Eu tenho 10 segundos Pra pegar Esse cofre do Burkehaven Voltei o tempo Beleza Não, doido Véi Eu pausei de novo Aí, voltou Galera Eu vou pegar aqui O cofre Beleza Parei o tempo E, cara Nossa, doido Eu não tô acreditando Galera Ah Olha o tanto de cofre Que eu peguei Doido Que isso Galera Sem querer Eu peguei aqui Um monte de cofres No Brookhaven Tá, véi Voltou o tempo E, cara Ó, véi Ele tá vindo aqui Doido Cara Mal sabe ele Que, na verdade Cara Eu tô aqui Sabe? Véi Ele tá subindo aqui Enquanto isso Eu tô com o tempo Parado Aqui no Brookhaven Aí, voltou Galera Eu acho que eu nem sequer Preciso explicar Que quando tá Sem cores Aqui o Brookhaven É que o tempo Ele tá pausado E quando tá desse jeito O tempo Ele tá normal Véi Eu tenho péssimas notícias Sabe Tá, voltou o tempo Uh Pausei Tá, véi Tudo sobre controle Tá, véi Eu tenho que pegar aqui Esse cofre Do Brookhaven E sair daqui Sabe Vai, doido Aí, cara Peguei o cofre E, doido Pausei o tempo Beleza Tá, galera Eu tenho que sair daqui Antes que eu seja Banido Aqui no Brookhaven Aí, doido Voltou o tempo E, cara Ó, véi Eles não tão entendendo O que aconteceu Sabe Ó, ele tá tentando Descobrir aqui Quem que pegou o cofre Mas Ele não sabe Caraca, véi Não Isso aqui Tá genial Sabe Muito mesmo Ih, cara O que acontece Se eu pular Com um carro Aqui no Brookhaven E pausar o tempo Tá, eu peguei Esse Cybertruck E, doido Tá, véi Eu tô chegando aqui Aí, doido Parei Caraca, doido Galera Eu tô literalmente Parado aqui No meio do nada Sabe Véi Isso aqui É genial, cara Ó, doido De novo E, véi Aí, doido Caraca Tá, eu vou sair aqui Do carro E, cara Eu consigo ver tudo O que está acontecendo E daí O carro Ele volta a cair Sabe É, o meu carro Ele sumiu Sabe Não, beleza O meu carro Ele desapareceu Tá, peraí Eu quero testar isso aqui De novo Só pra ver O que vai acontecer Sabe Tá, véi Eu tô vindo aqui Beleza Ó, véi Pausei o tempo E saí daqui Tá, cara Nossa Que isso Doido O carro Ele saiu voando Doido E, galera Sabe outro poder Que eu tenho De administrador Aqui no Brookhaven Cara Eu consigo Basicamente Mudar aqui Os pneus Do Brookhaven Véi Você quer um exemplo? Tá, antes de mostrar Pra vocês Cara Eu tenho péssimas notícias Pro dono Dessa casa Tá Parei o tempo Beleza E, véi Eu tenho poucos segundos Pra pegar aqui O cofre deles Tá, véi Voltou o tempo E, véi Eu vou pegar esse cofre Peguei E, cara Parei o tempo Aí, véi Perfeito Cara Eu tenho que sair daqui Doido Meu Deus, cara Aí, doido Tudo sobre controle Aí, doido Agora sim Cara Olha só O tamanho Disso aqui Doido Véi Eu tô com dois Poderes De administrador Agora E depois Eu vou conseguir Ainda mais Ah, véi Que isso Galera Os pneus Desse carro Do Brookhaven É gigante Mas, cara É horrível Dirigir isso aqui Doido Tipo Muito mesmo Sabe Cara Peraí Apertei F E, galera Nossa Doido Olha o jeito Que eu pausei Aqui o Brookhaven O carro Ele tá meio Levantado E, véi Ó Que isso Ó, véi Super velocidade Nossa Peraí Ah Eu caí no void Ah, beleza Eu pensei que eu ia conseguir me salvar Mas, não, cara Muito pelo contrário Doido É o que? Procuro casa Pra alugar É, véi Eu não tô entendendo Sabe Como assim, doido Ué, véi Alugar casa Galera Eu nem sequer sabia Que dava Pra fazer isso Aqui no Brookhaven Sabe Os jogadores Eles tão procurando aqui Uma casa Pra alugar No Brookhaven Então, doido Eu vou entregar Aqui pra eles Sabe Eu disse pra eles Ficarem aí Com a minha casa No Roblox Ó, entreguei aqui Administrador E, véi Parei o tempo Nossa, doido Que que é isso, cara? Véi Literalmente Eu parei o tempo Aqui no Brookhaven E, cara Tá, voltei o tempo Beleza E, véi Eu quero ver O que que vai acontecer Aqui Com a minha casa Do Brookhaven Na mão Desses jogadores Será que eles Será que eles vão Conseguir cuidar Da minha casa? Ué, doido Por que tem um jogador Aqui? Ele disse aqui Vai, me leva Embora O que é isso, doido? Galera Véi, ele acabou De escapar aqui Da prisão Do Brookhaven E quer que eu leve Ele embora Tá, eu só vou Fazer isso Porque ele tá Com esse item Aqui no Roblox Sabe? Cara, que que é isso, doido? É a primeira vez Que eu vejo isso No Brookhaven Eu perguntei Aqui no Roblox Aonde eu te levo Sabe? Ele disse aqui Para Aí mesmo Agora Tá, véi Parei E, cara Ele disse aqui Agora fique aí E não conte Para as pessoas Véi Ele literalmente Pegou Meu carro Do Brookhaven Tá Parei O tempo Galera Eu tenho que descobrir Aqui Um jeito De recuperar Aqui O meu carro Do Brookhaven Sabe? Peraí Eu tive uma ideia Ó, pausei o tempo De novo Cara O tempo pausado Ele só dura 10 segundos Sabe? Então Toda hora Eu vou ter que pausar Aqui O tempo No Brookhaven Sabe? Ó, de novo E, cara Eu virei aqui Policial No Brookhaven E doido É desse jeito Que eu vou parar ele Aqui no Brookhaven Ó Que isso? Eu disse Aqui no Roblox Parado Véi Eu vou prender ele Aqui no Brookhaven Porque, véi Ele literalmente Pegou O meu cofre Não, meu cofre não, né? O meu carro Aqui no Brookhaven Ué Ele saiu Doido Ele saiu Do Brookhaven Que isso? Só pra não ser preso Aqui no Brookhaven Ele pegou E saiu, cara Ó, doido Eu tô vindo aqui Aí, véi Parei o tempo Nossa Que isso, doido Tá, eu saí daqui Beleza Nossa E doido Ah Que isso, doido Meu carro Ele saiu voando E, véi Eu quero ver O que que eles estão fazendo aqui Na minha casa Do Brookhaven Ó, eu vou fingir Que eu sou outra pessoa Vou colocar aqui Esse rosto Beleza E, véi Eu tô chegando aqui Disfarçado No Brookhaven Eles estão Literalmente Cuidando aqui Da minha casa No Brookhaven Sabe? Eles estão vigiando aqui Pra ver se não vai acontecer Alguma coisa Ô, doido Que da hora, véi Eu pensei que eles iam destruir Essa casa Do Brookhaven Mas, não Eles estão Literalmente Cuidando Daqui Sabe? E, doido Eles perceberam Que esse personagem Sou eu Sabe? Tá, véi Pausei o tempo E, cara Tá, galera Eu tô vindo aqui Na frente Porque as pessoas Elas não devem Descobrir Esse meu disfarce Do Brookhaven Sabe? Eu tô mudando Aqui a camisa E, véi Eu só vou trocar Aqui o cabelo Sabe? Aê, véi Tô bonito, né Doido? Que isso, cara? Véi Eu tô muito feio Doido Ó, véi Tem um jogador aqui Pegando uma casa No Brookhaven E, galera Eu vou usar aqui Os meus poderes De administrador Pra entrar Dentro da casa No Brookhaven Sabe? Aê, doido Eu tô vindo aqui E, véi Olha só O estado Dessa casa Tá, voltou Nossa Mudou tudo Tá, véi Eu tô vindo aqui Em cima Beleza E, galera Eu tenho que pegar aqui Esse cofre Do Brookhaven E sair daqui Imediatamente Sabe? Tá, véi Eu tô saindo daqui Beleza E, cara E, cara Véi O jogador Nem sequer sabe Que eu peguei O cofre dele Sabe? Caraca Doido Ó, doido Eu tô aqui Com esse carro No Brookhaven E, galera Eu sou O melhor Véi Apareceu uns caras Aqui na minha casa Que eu nunca vi Antes Doido Tá Eu vou deletar aqui Porque, galera A minha casa Do Brookhaven Não estava mais Com aqueles jogadores Do início Sabe? Ó, ó Nossa Ah, véi Como é que eu vou conseguir Me salvar dessa No Brookhaven Não é, doido Ó o zemoji Que ela mandou E, cara Eu queria fazer Uma cena Muito top Aqui no Brookhaven O que acontece Se vários carros Estiverem voando Aqui no Brookhaven E eles caírem Todos De uma só vez E eu parar O tempo Tá, doido Eu vou tentar Fazer isso aí Sabe? Ó Ah, que isso Tá, voltou o tempo Beleza Tá, véi Eu tô vindo aqui Beleza E, cara Nossa Véi Eu fui jogado Aqui na parede Tá, vamos ver O que vai acontecer Eita Que bizarro Tá, galera Eu tô aqui Com dois carros No Brookhaven E, doido A gente vai ter Que descer Isso aqui Nossa Doido Que top Cara Tá os dois carros Aqui Caindo No Brookhaven E, doido Aê Caiu Cara Essa daqui Foi uma das melhores Cenas Que eu já vi Aqui no Brookhaven Sabe? Ó De novo Cara De novo Eu fiz aqui um bug No Brookhaven Não Da hora Que eu deixei ali Um bloco Voando Aqui no Brookhaven Sabe? Ó Véi Super velocidade Ah, doido Errei Aê Voltou Beleza E, cara Ó Ó Nossa Ah, doido Não era isso Que eu queria Sabe? Tá, galera Essa aqui É a maior velocidade Do Brookhaven E vamos ver O que vai acontecer Ó, véi Eu tô vindo aqui Aí Parei Nossa Doido Que isso, cara Que isso E Voltei Que top E se você É novo no canal Se inscreve E deixa o like Aí no vídeo E se quiser Uma parte 2 Comenta a parte 2 E agora Seleciona aí Qual vídeo Você vai estar vendo E até mais